Fala pessoal, Shark! Tô chegando pra mais uma live de Pokémon Sword aqui no canal. Hoje, vamos tentar fazer o pós-game e já começar a completar a Dex, nossos objetivos agora. E eu já vi essa parte de ontem, velho, de madrugada que eu tava testando. É a Magnolia que vai dar pra gente, assim, uma Master Ball, cara. Parabéns, campeão! Eu tenho algo pra celebrar com você. Deu a Master Ball. Por que você não precisava vir até aqui? Depois do... Na conquista do Shark era o mínimo que eu podia fazer. As Witches e Stark faziam... Como é que é? A Make Dynamax Possível? As Witches e Stark faziam o Dynamax Possível, era parte do Eternatus. E quando a Eternatus acordou, a energia do Dynamax cobriu a região inteira. E por conta disso, os Pokémons Dynamax estavam aparecendo de um lado pro outro, causando problema através da região de Galarra. Mas Shark e seus amigos conseguiram nos resgatar. O fenômeno Dynamax... Foi muito importante pra cultura galariana. E eu espero que todo mundo use o poder do Dynamax corretamente nos dias que estão por vir. Então, jovem Shark, por favor... Faça o que você achar que é o melhor. E vai embora, velho. Enfim. Enfim, enfim, enfim. E a gente vai vazar. Eu vou primeiro pra... Pra... Como é o nome da cidade? Com H, velho. Hammerlock? Acho que é Hammerlock. Dá uma voada pra lá. Hammerlock. Vou pegar o Hammerlock pra cima. Aqui. Porque aqui em Hammerlock a gente consegue o Sufibel. Que é o item necessário, assim, pra aumentar mais rápido a felicidade. Consegue nessa casinha aqui, ó. E esse molequinho, ele fala a felicidade dos seus Pokémons, tá? Eu só não sei qual é o texto que significa o quê. Mas testando ontem, eu percebi uma coisa, velho. Porque ontem eu consegui evoluir o Frosmops, eu não salvei pra mostrar pra vocês. Primeiramente, tem que estar à noite. Segundo, você tem que ter felicidade no seu Snum. Deixa eu dar lá o item pra ele. Sufibel. E Sufibel ajuda a dar felicidade mais rápido. E aí? Bom dia, bom dia. Tem que estar à noite e o Snum tem que estar com a felicidade bem alta, velho. Eu vou sair da cidade só pra garantir que vai dar certo. Mas assim, vem no Poké Game. Dá comida. Brinca com o seu Snum. Ele tá com fome ali, mano. Mas eu vou... Eu vou só brincar que ele já tá bem perto de... Tá bem pertinho de evoluir. Ontem eu fiz coisa pra caramba com ele. E uma coisa, cara, que eu não sabia... É o quanto de experiência o Cape dá, velho. Dá muita experiência. Sai fora, velho. Sai fora, velho. Nossa, o céu é enxerido. O Type não pega na Battle Tower, o louco. Fazendo o quê? Então, assim... Vocês estão vendo que tá subindo as... Esse negocinho de música? Eu vou fazer comida aqui porque... Ele já tá cheio de brincar. Eu gastei quase todas as minhas comidas ontem fazendo. Vou fazer com a maçã. Dá um palote berry. Dá um só. E, cara, pra fazer a comida é um bagulho bom da hora, velho. Aí você pega um dos joysticks. Aí você começa a banar, ó. Pra fazer o fogo. Pronto. Aí, ó. Tem que começar a mexer. Só que eu não sei se a fumacinha, as estrelinhas, interfere no gosto da comida, velho. Provavelmente. Então eu vou tentar fazer a fumacinha, as estrelinhas, subir. Também não pode fazer muito rápido. E aí o último toque é esse amorzinho aqui. Quanto mais estrelas, melhor, né? A minha loja tá falando. E a gente fez o nosso apple curry aqui. Tá mal vontade de comer, né, velho? Peri a enfermeza. Fez o negócio. Todo mundo vai comer. Ah, esse aqui é o... O ranking da nossa comida. Foi bronze. Todo mundo ganha... Ganha... Todo mundo ganha... Como é que fala? Experiência depois que você sai do camp. Só que tem que esperar o Snum vir, velho. O Snum... Ele anda... Nesse ritmo. Então tem que esperar ele fazer todo esse trajeto, velho. Se ele desliga o Freezer na Notishark, não. Não desliga. Aí tem que esperar ele fazer o trajeto inteiro, mano. Dá um ódio quando ele tá lá na PQP, velho. Tem que esperar uns dois minutos pra ele vir. Aí os outros Pokémon vêm, empurram o coitado. Enfim. Mas então. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, tá vendo que tá subindo umas coisinhas nele ali, ó? Tipo uns negócios de músicas, notas musical. Quando subir três corações, eu acho que ele já tá pronto pra evoluir. Por enquanto é só subir nas notas. Que eu fiz ontem, aí subiu um coração. Aí eu fiz um pouquinho mais, subiu dois. Quando subir o terceiro coração junto... Foi a hora que eu consegui evoluir ele. Só que demora um pouquinho, velho. É bem trabalhoso fazer isso aqui com ele. Aí, ó, subiu. Três corações. Perfeito, perfeito. Só vou fazer só mais um pouquinho até ele parar de querer brincar. Pra gente tentar evoluir. E lembrando, tem que ser o negócio da felicidade e tem que estar à noite. Eu saí da cidade só pra garantir. Que ia dar certo, tá? E aí é só upar um nível. Não, Fio, cansa. Aí, cansou. Então, vamos voltar? Aí vai dar experiência pra todo mundo. Quase upou o bichinho ali. E eu só vou... Upar agora esse bicho. Deixa eu só colocar alguém na frente. Opa. Derrotar alguém aqui no mato pra ele poder evoluir. Vou derrotar aqui só ele rapidão. Rapidão nada, né? Ele tá bem poderoso. Não consegui matar em uma só, não. Por que não foi no Wobofet? Você é louco? Apesar que matou em uma só. Pronto, é perfeito. Pronto, upou. E vai evoluir. Perfeito. Era isso mesmo, mano. Três coraçãozinhos à noite. Fechou, mano. Dá o Sufibel pra ir mais rápido. E prosmof, mano. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E é assim que evoluiu o bichão. Firmeza? Hoje eu vou tentar fazer o pós-game. E começar a completar a Pokédex. Charmander. Tem uma carta nela. Se você está lendo isso, Shark, estou deixando esse Charmander especial pra você. E vamos ter uma batalha acirrada novamente em breve. E é o livro, deixo mesmo. Charmander. Qual o nome dele de Diniz? Acho que eu não coloquei o nome do Gabriel ainda, mano. Vai ser feio, infelizmente. Gabriel, entenda. Não tive controle aqui no negócio. Tá. Vai ser o Diniz ali, o nosso Charmander. Pronto. Agora! Ir pra floresta? Ah, o Hop tá aqui. Já que você está fazendo aqui na floresta... O que você está fazendo aqui na floresta? Ninguém nunca vem aqui. Já que aqui é a floresta onde os Ashes Amazentas descansaram. É o melhor lugar para poder pensar, já que é tão quieto e pacífico, enfim. Você disse que sentiu que alguma coisa estava te chamando aqui naquele dia, não é, Shark? Isso é bem estranho. Sei lá o que é um cani só. Eu nunca tive a chance de dizer pra você parabéns pela sua vitória, Shark. Honestamente, Shark. Eu nunca pensei que você fosse conseguir derrotar o meu irmão. O maior campeão de Galar que Galar já teve. O Invencível até aquela hora. É bem difícil de acreditar. Você é bem... Amazing. Incrível. Tão incrível que talvez... Eu nem consiga imaginar o quão incrível você é. É um louco, velho. Que isso, que isso, que isso. Obrigado, Shark. Já que você acha... Que você estaria pronto pra mais uma batalha... Claro! Vamos embora. Mostra a força que derrotou o Lee. Go! Aí, vai esperar. Pera aí. Eu não posso jogar sem o... Sem o Barbosa. A estrela do time. Sem a estrela não tem como. Só que eu vou tirar... Eu matei o Zé. Ih, rapaz. Eu quero pôr o leite, mano. Deixa o Belido pra fora, por enquanto. Oi, de Barbosa. Let's go! Hop! Tem seis pokémons, hein? Tem seis, tem seis. Tem seis. Ah, that's the power, né? Galera. Vamos ver quem é o próximo. Eu gosto do Robb porque ele nunca se apanhar. Meu Deus, Snorlax já. Eita. Zéu. Por isso que eu não tirei o Zéu, mano. Porque eu lembrava dos Snorlax. Aí tem que manter os espartanos, né, velho? Tem que manter os espartanos. Pra dar Raul! Pronto. Tem que manter o próximo. Corvinite. Essas horas era bom ter o outro, mano. Eu quero ver se o Barbosa derruba o Corvinite nesse punch, mano. O Corvinite é bem tanque. Será que derruba nesse punch neutro? Será? O louco com a... Ah, foi crítico, ok. Então não derrubaria, não. Não derrubaria, não. Corvinite é tanque, mano. Corvinite é bem tanque. Mas é de risco, velho. No golpe neutro. Tá ótimo. Caralho, velho. Rap, que ladrão, mano. Como? Eu tinha esses carros. Não entendo esse roubo do jogo às vezes, mano. Raymore. Ah... Ah, o Skyrim Face diminuiu minha speed? Eu nem vi. Eu nem vi. Eu pensei que tinha diminuído o destaque. Tá, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Não foi roubo, não. Foi só burrice minha mesmo. Eu jurava que o Skyrim Face abaixava, tipo, o Space to the Face ou algum tipo, mas foi a speed. Ah, esse fruit chop aí do Craymarch. Tá na Disney sentado com o do Mickey. Agora o Grey Wrench E Laboon Então tá Do 60 É o penúltimo Ele não vai mostrar o último Pokémon dele Grambitin Vibrado Isso aqui é o último Pokémon Antes de mostrar o Globo O louco no Cloth Me perdi Aloy Você é louco Aloy Guentou a porrada Que isso Ah, o Picurtinho é o último Ah, vamos manter Já tô setado mesmo Já tô setado mesmo Dá o Dragon Darts E a T-Rigil, perfeito Já era Pô, ele guardou o Picurtinho por último Deve ter mandado antes de Laboon Aceite, meu querido Aceite Então não tinha jeito de eu derrotar você Nem meu irmão Invencível Conseguiu te derrotar Olha só se não são vocês dois de novo Estava me perguntando Que todo barulho era esse E aí, Sônia Parabéns por ter derrotado o Leon Obrigado Aí eu não faço ideia O que é a frase de cima O que você está fazendo aqui Você não deveria estar ajudando a professora Não estou mais trabalhando Como assistente agora Ela é a nova professora, meu querido Aceite Vai agradecendo as duas por isso Foi a jornada junto com a gente Não, ela estava na jornada junto com a gente Mas ela acabou se interessando muito com a história de Galar Começou a se importar muito mais com o Pokémon Do que ela já mais se importou E já fez um livrinho louco, mano Vai vender nas melhores lojas aí Salaivas da vida O que é o livro? Isso é rápido, viu? Vou publicar livro Já pegou a cópia dele Enfim Vai assinar a cópia dele depois Ela teve a bênção da avó Deus te abençoe E fez o livro com o próprio nome dela Enfim Você pode esperar Coisas boas da professora no futuro Não diria Espero que sim Vocês são incríveis E tem muito que melhorar ainda O que você vai fazer aqui? Ah, verdade O que é isso? E eu curto O assessor Ah, você vai botar o A espada de escudo pro lugar Ok Você se tornou amigos dos artes de armazenamento? Não é? Não é? A gente vai devolver os negócios aqui Devolver Devolver Yes Obrigado pela ajuda Demorou um pouco Mas a gente trouxe de volta Essas líquias Ah, a gente deixou no esquema já E no lugar certo, né? Não deixou jogado no chão E vamos voltar Você vai fazer, Sônia Vou ficar aqui um pouquinho Porque ela vai pesquisar um pouco mais a floresta O detector de power support dela está desligando E olha só Pensei em ter ouvido alguém fazendo algum barulho nessa direção Olha só Se não é a professora Sônia que escreveu o livro Galar A história Uma história Olá Vocês compraram o meu livro? Sim, é claro Lemos de começo ao fim E a gente até escreveu uma review na internet Ah, sempre tem alguém opinando, né? Aqui é um livro horrível Cheio de mentiras A gente deu uma estrela O louco O quê? Não tem mentiras escritas naquele livro Isso é só rude Eu sou o Sordard Meu Deus Sordward E eu sou o Shilbert Ai, meu Deus Sordward e Shilbert Melhor nome, velho Shilbert E nós somos os novos reis de Galar Descendentes dos primeiros reis Mais que isso, a gente é celebridade Novos reis? Descendentes? Sério, do que vocês estão falando? Vocês são exatamente quem vocês deveriam ser? Isso aqui é os famosos Os Sordes e Shild Não, Fabled Fabled não Não é famosos É as lendárias, eu acho Os Sordes e Espada e Escudo Certamente estão sujas Devem ser fakes Eu tenho até medo de tocar com as minhas mãos Assim, limpas Eles pegaram ainda sim, mano O Sordard pegou o Sord E o outro pegou O Shilbert pegou o Shild Não saia pegando isso A gente acabou de devolvê-los Ah, cala a boca Ô louco, mano Já que mandou Cala a boca A gente só pegou algumas coisas Que estavam jogadas no chão Se você tem problema com isso Que tal provar De quem eles pertencem, hã? Não tem jeito de alguém provar Quem essas coisas antigas pertencem E mesmo que a gente prove Eles são muito importantes Para os Axios Amazenta Bando de plebe Tão insistentes Se vocês acham realmente importante Talvez A gente deva resolver isso Numa batalha Nós celebridades Que compramos batalhas Pelo do que valem O que isso quer dizer, velho? Eu sou o Sordard O magnífico E eu sou o seu oponente Ok, vamo lá Eu nunca esperava Que esses caras Iam seus vilões Enfim, mano Vai, Sordard Manda aí o seu Sordard Caralho E você aceita Tendo por cima Só que eu tô fraco, velho Eu nem curei Da outra batalha com o Hopp E quem eu ia mandar Na frente Não vai aguentar a porrada Vou dar o Hopp O Shark deveria adotar Esse corte de cabelo Para essa geração Tá danado Caralho, velho Que dano Que dano É do Surfat Manda o próximo No Blade A de No Blade A gente vai com ala Qual o nome desse game De 3DS Esse aqui O 3DS roda não Mano B-Sharp É só o Pokémon Com lâmina, né B-Sharp Do Blade Surfete Caralho Caralho Sobreviveu no Talinho Mano E deu Stoney Edge Acertou Safado Já era B-Sharp Tá o último só O último vai ser Golisso pode Aí não tem Nada a ver Com lâmina Mas ok O que a gente ganha Do Golisso Barbosa Vou acertar O Rock Slide O Rock Slide O Rock Slide O que a gente ganha Fudeu 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 Eu vou enfraquecer O máximo que eu conseguir Com os outros Pokémons Porque tá de sangue cheia E eu consegui matar Fudeu 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 Eu acho que esse Pokémon é mais forte Fudeu 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 Ainda bem que você acertou esse Pyro Ball, velho! Conseguiu matar, perfeito. Fermeza, fermeza, fermeza. Quem que é pra Nester Punch? Ah não, Mr. Iron. É que não dá do Founder, né? Eu quero Sword Art. Como se pode acontecer nos Pokemons? A gente recuperou o Rusted Sword. Certamente forte. Mas o Hop é o inútil mesmo, né, velho? Oh, 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 o Shilbert. Desculpe, Shire, que eu perdi. Tinha algo passando pela sua mente, criança? Você não estava concentrado durante a batalha? Irmão mais velho, esse não é o cara que parou o Eternatus? Agora que eu olhei direito, eu acredito que seja. Que criança rude. Acabando com as nossas chances de glória, desse jeito. De acordo com as nossas fontes, eu acredito... Ele também estava presente durante a destruição do mural magnífico dos nossos antepassados. Criados tantos anos atrás. Que garish bruto. Eu não sei o que significa isso. Que bruto amorto! Destruindo o mural da nossa família. Que nossa... Pera aí. Destruindo o mural que a nossa família estimou por tanto tempo, é isso? Mural, você quer dizer... Aquele que... Estava escondido... Nas ruínas históricas de Zacian e os outros? Espera um momento o Shark... Não, espera um momento. O Shark não foi a pessoa que destruiu. Vamos sair por enquanto. Da próxima vez que a gente... Da próxima vez, a gente vai trazer pokémons. Que vão conseguir te derrotar. Eles vão vazar, ok. Enfim. E aí o Hop sai a correr atrás dele. Estou surpreso que o Hop perdeu para uma pessoa como essa. Que parecia triste com alguma coisa durante a batalha. Se tivesse alguma coisa... Então. Alguma coisa interferiu na batalha dele que estava distraído. Seu próprio rival se tornou novo campeão. Seu objetivo desapareceu diante de seus olhos. Oh, meu Deus. Não consigo imaginar o que passa na cabeça dele. Como ele se sente. De qualquer maneira. Swordward e Schilbert. Quem eram? Não. Era Swordward e Schilbert, não é mesmo? Acho que eu posso saber algo sobre aqueles dois. Estranhos. Onde eles foram, na verdade? Vamos para o meu laboratório em Wedghurst. Claro. Vambora. E ela vai voltar para o laboratório e a gente tem que ir atrás dela. Sim. Bora. Deixa eu ver se meus pokémon estão curados. Todo mundo morto. Boa. Boa, boa, boa. Uma Mensagemada doing Minuten. Estamos aqui para o laboratório. Oi, boa. Professor Les keys teh um visitante. Ei, Shark. Estou feliz que você esteja aqui. Quem é essa? Essa é minha Assistente. Eu estive ocupada pesquisando ultimamente E eu tive que trazer alguém Essa pra ajudar Eu estive deixando Todas as Wish Stars Que o Chairman juntou Aqui no laboratório As coisas têm estado um pouco loucas Por aqui Mas minha assistente tem Lidado Com as coisas De maneira apropriada Ela realmente está ajudando a manter as coisas Andando Aí ela está sendo humilde e fala Ah não, nem fiz tudo isso, que isso Você é Shark, certo campeão? Estou feliz de conhecer, é uma honra De verdade Vem aqui para o momento Tem algo que eu quero que você olhe Vamos lá Se eu for fazer a revanche da liga, eu posso fazer E aí eu coloco Os lendários para arrebentar Você lembra do detector de Power Spot? De Power Spot, lembra? Ele detecta lugares Onde é possível dar da Era Max Basicamente Onde há uma grande concentração de partículas de Galar As leituras sobem E foi assim que eu descobri O detector de Power Spot Reage quando duas coisas estão próximas Não Não, quando aqueles dois estão próximos Exatamente Seguindo as leituras do Power Spot Detector Você pode acabar encontrando a Espada e Escudo Ah, os estranhos de Espada e Escudo O que é Swordward Gilbert Podem aclamar A realeza com seus nomes estranhos Seus nomes chiques Mas é mais fácil chamar eles de estranhos Você não acha? Eu acho Vamos voltar para o tópico Eu coloquei os detectores de Power Spot Através de toda a Galar E agora é hora De eles brilhar Ele está danado Parece a bola mexendo no celular Olha isso Meu Deus do céu Hacker Hacker Sônia Mano What the fuck Por que está não saindo isso aqui? Ah, aqui é ali mesmo Tem que ir Então não é para que Ah não A gente tem que voar o mais próximo Essa é uma reação bem maior do que eu esperava Parece que está vindo de Turfield Stadium Você pode sempre usar Daramax nos estádios Então isso não é estranho Exatamente estranho Mas as leituras estão bem acima do normal Não pode ser o Eternatus Você já capturou ele Talvez esteja relacionado Com aqueles estranhos espada-escudo Você deveria dar uma checada, Shark Já que você é o nosso novo campeão e tudo mais Eu vou arrumar o seu tal map Para poder mostrar O seu mapa da cidade Para poder mostrar A reação forte das partículas Da onde elas estão vindo Para que você possa dar uma olhada Primeiro, então vamos lá